E essa aqui é a congregação de Baiti, olha que linda, olha o tamanho Vim aqui do outro lado que ela fica, dá pra ver inteira, olha, olha que linda Olha, olha, olha a casa dela lá, machuca Olha, estamos aqui na cidade de Baiti, Paraná, na Motopeças A Arara Azul é muito grande pra ficar andando com ela na cidade E a gente comprou uma moto pra carregar dentro do porta-mala Que tá ali dentro o Júnior Você veio comprar hoje o que aqui? Dois capacetes de luva pra gente Vai lá fazer o papel dos capacetes Aqui tá os clientes também, o Ezequiel lá, o Ezequiel, né? Tá o outro cliente ali, tá ali o dono da loja A esposa dele Então, a gente já tínhamos aqui na cidade, né? Como o nosso carro é muito grande, então não dá pra poder estar se deslocando A gente comprou uma moto, passando pela cidade aqui, acendo da loja E acessório do pessoal aqui de Baiti Então, comprei um capacete pra estar utilizando, olha Atendimento 10, tivemos um bom desconto Qual o nome da rua? Noeda Conta Torre 245 Deixa eu pegar uma aqui Noeda Conta Torre 245 Então, você já passando pela cidade aí de Baiti Ou na região Passa por aqui, atendimento 10 As luvas As luvas Tudo em acessório Então, o Júnior deu uma parada ali Porque a gente tá com a Débora e a Débora fugiu de nós Fugiu de nós Pra mim não perder o vídeo Eu perco a sobrinha, mas eu perco o vídeo O dono da loja foi buscar ela Então, segue a gente no canal Precisando de algum acessório De manutenção É isso aí E olha, perdi Não perdi o vídeo Mas perdi a sobrinha O dono da loja tá chegando com ela Achou a Débora É isso aí, pessoal Vamos ficando por aqui Mais tarde a gente volta Tô aqui no açougue Da minha tia Aqui em Baiti Josia Olha ele lá Lá na porta Vou lá na cozinha Pra ver Porque tá cheirando Estão aqui o povo Oi, gente Eu cheguei Cheguei aqui no açougue Minha tia tá fazendo almoço E ó, recuperemos a Débora O mecânico saiu a mil por hora Na rua Paraná Atrás da Débora Olha Só matou nó de susto O dono da loja Teve que sair correndo Pra mim não perder o vídeo É Eu fazendo um vídeo Na loja A Débora Fugiu Ela aprendeu o caminho A hora de ir Aí ela tava voltando É isso aí, pessoal Daqui um pouco Vou filmar o nosso almoço Gente, ele gostou tanto do capacete Que ele tá colocando o capacete Pra andar de carro, gente Vamos lá almoçar Ó, eu falei pra vocês Que daqui um pouco eu voltava Voltei Nossa, Cimeia A Cimeia Só pensa em comer A Cimeia já tá comendo A Débora Olha que delícia Ó Estamos almoçando aqui No açougue da minha tia Uma delícia Uma delícia Era a hora do almoço Ela tá muito apurada Ela nem vai na casa Ela faz a comida aqui mesmo Ó, pra conservar aqui O restaurante dela mesmo Ó, ó O papudão ali com ela Agora é o sorte que eu vou comer É Eu também vou comer Como eu tinha avisado A gente ia vir Onde a Bruna trabalha Ó Na padaria da Bruna Ó Ó a Bruna Eu falei que eu ia filmar você E eu vim Olha a Bruna ali Ó Atrás do balcão É Olha os pão que a Bruna faz Eu faço O caseiro Rosca Olha Olha que lindo Olha Que delícia Olha as rosca Semana que vem Eu vou morar ali Do ladinho Ó Semana que vem Nós vamos morar ali Né Certinho Uhum Olha que lindo Paremos aqui na Veta Escarada Hoje estamos Na cidade de Londrina Isso aqui é um trançador Que meu pai tinha lá no sítio Tem lá ainda, Jean? Ó, Jean tá falando que ainda tem Dois homens pegam pra serrapar, ó Um segura no lado E o outro segura no outro, ó E aí pintaram Hã? É Um puxa, outro empurro Jean tá me ensinando aqui Ó Como ele é Que os dentinhos, ó E aqui é um restaurante histórico Esse aqui é a casa do pessoal Desenhar ali Ó Tem a cabeça de boi Então Chegando logo Eu já não tinha que parar Você quer uma hora de carregar Vai mandar pra mim, não? De material lá, cara Mota aí pra buscar lá Olha, ele tem outra cabeça E o Junior ali, ó Como sempre Meu Deus